5 e 38 da tarde vai lá 6 horas quinta-feira 12 de janeiro e é pra aí que coisa linda aqui pertinho de mim menos de um metro, mas é um metro um metro eu vou colocar em cima da mesa só tirando onda com a minha cara aqui e é pra aí o farinha do meu sonho olha gente, muito obrigado por você estar gostando dos meus vídeos compartilhe, tá bom e daqui pra lá pra frente eu vou fazer um vídeo bem lindo pra vocês aqui no youtube, pescando fazendo outras coisas, porque meu tempo é pouco também, mas muito obrigado mesmo, tá, esse aqui é o meu farinheiro, tem farinha aí falado já tá bem alimentado ele, por isso que ele tá cantando muito, não tô dando mais tenebra a ele, já parei, uma ave perdida aqui eu dou, que ele pegou a ração dele bem ligeiro e pegou com força, ele achou gostoso porque eu mesmo que preparo a ração dele tá e, e é assim direto tá em cima da mesa uma hora dessa, já tá em noite sendo tá bom e, é assim ele canta o dia todinho se deixar ele vir à noite aí eu desligo a luz que ele não é alguma coruja e bacurapa tá cantando de noite um abraço um abraço a vocês espero que vocês gostem desse vídeo aqui tá bom e depois amanhã eu vou olhar o o ninho do chorro boi que é o choca barra o choca boi vamos ver se esse filhotão grande ou já realmente já foi-se embora algum predador pegou e vamos lá seguir em frente né, vamos seguir em frente obrigado mesmo agradeço primeiramente a Deus segundo a vocês, tá porque o meu canal graças a Deus tá crescendo tá crescendo é que eu já disse, né a gente nasceu sem nada hoje a gente tem tudo eu nasci com um imbigo e caiu né agradeço a vocês todos vou dar agora um zoom aqui mais pra pertinho mesmo agora eita farinheiro e um abraço meu de Luizinho Tico Tico, tá compartilho meu esse canal aí pra pros seus amigos pra me seguir aqui no Youtube e vamos em frente vamos em frente daqui a dia eu vou fazer vídeo também engraçado não vou fazer vídeo só pegando capturando passarinho daqui a dia eu ensino a vocês como é que vou mostrar a vocês como é que eu capturo o passarinho e depois solto né e pra finalizar outro cantado bem bom ligeiro vai isso pra me filmar eu pegando um passarinho aí eu vou ter que desligar o meu telefone eu não tenho câmera aí não tem como eu por isso que não tem como eu filmar capturando um passarinho mas com fé em Deus nossa senhora um dia eu vou comprar minha câmera e vou mostrar a vocês do começo ao fim como é que eu capturo os passarinhos e solto de novo tá e muito obrigado um abraço mesmo já vai em 3 minutos e tarará e até outra oportunidade tá agora vocês ficam aí olhando um vídeo que de um de um enxame de abelha que eu achei hoje o nome chute panela bom dia gente hoje eu vim dar uma campeada aqui hoje não sei nem que hora é essa mas aí eu encontrei um um chama aqui de de abelha mas conhecida como enxu de panela eu vou tentar me aproximar dela porque é um perigo viu eu já sei o que é isso eu vou tentar me aproximar dela mais um pouquinho tô falando baixo porque se falar mais alto um pouquinho ela vai botar eu lá na lá embaixo vamos lá isso aqui é conhecido como enxu de panela aqui na Nandambora né não sei por aí ó vou sair de perto pode se assanhar aqui e eu pego em merda tá bom bom dia pra vocês e muito obrigado né